Pessoal, essa moto aqui é a moto do Pedrão, é uma CB300, branca, com os adesivos vermelhos aí, ó. A gente vai trocar o guidão, colocar o guidão preto, colocar o guidãozinho preto, colocar o retrovisorzinho com o detalhe vermelho também, as manoplas, vai colocar a manoplinha vermelha aqui para combinar, e os manetes esportivos aqui com regulagem também. Vai fazer a troca aí, aí depois a gente coloca aí, ela mostra o resultado aí com os manetinhos, tudo trocado aí, beleza? Valeu! Aí pessoal, aqui está o andamento do guidãozinho esportivo, colocamos as manoplinhas, já está aqui, falta colocar o suporte dos manetes agora, e o engine stop ali, o botão de desligamento, vai estar ficando legal, o guidãozinho é um pouquinho maior do que o outro, aí a gente vai colocar ele do jeito que está, aí depois o Pedrão vai ver, se precisar a gente corta um pedaço de cada lado aí, diminui ele um pouco, mas eu acredito que vai ficar legal assim. Aí, ó, tem outra 300 aqui do lado, dá para comparar, né? Mas eu acho que vai dar quase o mesmo tamanho. Vai ficar show. Vai ficar show de bola, Pedrão. E aí pessoal, estamos de volta aqui, colocamos... Para a galera, beleza? Vim mostrar para vocês aqui, nós fizemos a finalização da... Do guidão, manete, retrovisor da CB300. Resultado dela como ficou, desculpa a claridade do sol, mas é o momento agora, ficou muito top, eu gostei muito, a visão dela de cima. Está vendo? Ficou muito boa. E eu vou te falar, gostei do guidão dela, pegou mais estabilidade para andar no dia a dia, gostei para caramba. Então, recomendo aí, o guidãozinho Ox, beleza? Obrigado galera, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e as notificações, beleza? Obrigadão, dá aquela força lá para mim, obrigada? Falou!